Olá, eu sou a Natália e hoje queria falar mais sobre o squash, meu desporto favorito e o desporto mais saudável do mundo. O primeiro que tem que saber acerca do squash é que é um desporto que se joga em uma quadra com quatro paredes entre duas pessoas. As regras do jogo são as seguintes. A bola só pode cair entre a linha de cima e a de baixo. Para servir, pelo menos uma perna tem que estar dentro de um dos quadrados do chão. Também, o serviço tem que estar entre a linha da metade da pared frontal e a linha de arriba da mesma pared, e tem que rebotar no lado oposto. Para seguir jogando, o oponente pode desejar que a bola salte máximo um no vestes e pegar-lhe de maneira que toque o pared frontal e que não saia dos linhas. A melhor posição para você estar se chama o T. Quando uma pessoa deseja que a bola salte mais de dois vestes ou quando uma bola saia das linhas, outra pessoa ganha esse ponto. Também, lembre-se de dar-lhe o suficiente espaço ao seu oponente para pegar-lhe a bola. Se você não lhe dá espaço a outra pessoa, você vai cometer um stroke e o seu oponente ganha esse ponto. Se você tenta mover-se, mas não pode, você comete um let e o ponto se repete. O jogador que ganha o ponto serve o seguinte ponto. E quando o marcador é 10x10, o jogador que ganha esse game tem que fazer low ganhando com dois pontos de diferença. Para ganhar um partido no squash, você tem que ser o primeiro em ganhar três sets. E para ganhar um set, você tem que ganhar 11 pontos. Muito bem! Agora que já sabemos as regras do squash, vamos falar um pouco acerca do mundo do squash. Alguns factos. Mais de 20 milhões de pessoas jogam squash no mundo. E é jogado em mais de 175 países ao redor do mundo. O squash é o desporto nacional do Egito. E lá, os jogadores profissionais do squash são celebridades. Além disso, o número 1 do mundo atualmente é o egípcio Mohamed El-Sherbagi, quem é o número 1 deste novembro de 2014. Por outro lado, a jogadora número 1 das mulheres é Nicole David. O nome Malaya, que tem 105 meses em esta posição, rompendo o recorde de mais tempo como jogadora número 1. Ótimo! Agora que já exploramos o mundo do squash para mostrar a leite do meu mundo. Por isso, vamos a falar. O melhor jogador da Colômbia é Miguel Angelo Ruiz, que tem sido um jogador do continente americano em chegar ao ranking mais alto na história do squash. Agora, ele está em uma posição número 6 do mundo e a sua meta é chegar a ser o número 1. Miguel tem sido uma influência muito grande para mim e eu aprendo muito dela. Na minha opinião, ele tem sido o jogador que mais influenciou-me para jogar squash e eu estou muito feliz de ser sua amiga. Por último, eu quero falar da minha experiência jogando squash. Eu comecei a jogar quando tinha 11 anos e eu amo este esporte. Graças ao squash, eu pude viajar a muitas partes do mundo e também conheci alguns dos meus melhores amigos. Hoje em dia, eu jogo para o equipe da Universidade de Toronto e me encanta ter a oportunidade de representar a minha universidade e um esporte que eu amo. E isso é tudo por hoje. Muito obrigada e espero que tenham gostado do meu vídeo. Beijinhos! 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 E aí 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 E aí